Música Rapaz, é um alívio, a gente vê a corda desde quando a gente chegou lá em Castanhal, que fomos buscar ela, que a gente vê a corda, vê preparada, como eu disse, é um passo a mais, é um alívio pra gente, é um ícone muito forte, a gente é muito cobrado pelos promesseiros da corda, tá tranquila, tá conosco, tá em Belém, então a gente já teve esse alívio de fazer no Estado, e quando ela chega aqui conosco, já tá na nossa mão, é um alívio muito grande, é uma emoção muito grande, é como diz, o cílio tá na porta, não tem mais o que fazer, é botar e sair, o que vai fazer é o cílio. O grande problema do ano passado foi que nós temos as argolas que ficam nas pontas das cordas, que são atacadas nas estações, esses nó que nós detectamos, que eles foram feitos inadequadamente, e eles foram rompendo-se durante a pressão do povo, na hora da puxada. Então esse ano a gente fez uma adequação, um pouco mais resistente, pra que possa evitar tais problemas. A partir de agora ela fica exposta aqui no Rio de Janeiro de Bambila, até dia 28 a gente faz uma inspeção, separa as cordas, cílio, transação, e já vamos por lugares onde ela vai ficar fixa. A do cílio vai ficar lá na estação das drogas, e a do cílio vai ficar lá na estação da transação aqui. E é que até o dia era pro céu. Por isso que eu digo, pra gente é um alívio, porque já é uma etapa que a gente vence, já tá aqui um produto que as pessoas mais querem pegar, trocar, pagar a sua promessa, esteja um alívio. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós, viva Nossa Senhora de Nazaré. O significado da corda é a união, o povo que em uma única fé se torna uma família só. É o que Jesus Cristo nos ensina, né? Através da nossa fé nós somos uma única família. E temos como aquela que nos ajuda a manter unidos Nossa Senhora de Nazaré. Esse é o significado da corda. Estarmos unidos em uma só fé, através da intercessão da Nossa Amãe Maria Santíssima. Em 1885, ainda naquele período, quem puxava a berlinda era animastro, esse é um animal, né? Na noite anterior teve uma grande chuva, isso fez com que acontecesse um único atoleiro, e a berlinda acabou caindo no único atoleiro. Os animais não deram conta de puxar, então o povo naquele momento amargou a corda na berlinda e eles mesmos puxaram a berlinda e conseguiram desatolar a corda. Então, a partir daquele momento, a berlinda passou a ser puxada por pessoas que começaram a demonstrar esta união e esta fé em um único Deus que tem como mãe Nossa Senhora de Nazaré. Desde 2022, eu saio da catedral em torno das 10 da manhã e venho caminhando o percurso do sírio, rezando o terço. Eu meio que faço essa espiritualidade, que é a oração, porque eu acredito que muita gente vem para tocar na corda, mas ao mesmo tempo muita gente não sabe o sentido que é tocar na corda, que é puxar a corda, e eu meio que tento viver essa espiritualidade para buscar sempre entender mais, porque por mais que eu tente, eu nunca vou conseguir entender a totalidade do que é segurar na corda, puxar ela e passar horas numa procissão, nas duas procissões, segurando ela. A única coisa que eu consigo crer é que tem um Deus que nos ama muito e que Ele tem uma mãe que nos quer aproximar dEle. E a corda é esse elo de ligação. Mas muita gente não sabe disso. Muita gente vem só para pegar um pedaço ou só para tentar viver uma experiência diferente, mas eu acredito que em todo sírio as pessoas saem tocadas de alguma forma, por mais que elas não entendam. Mas todo ano essa fé se renova no coração das pessoas e eu espero que um dia todo mundo consiga entender o que é estar na corda, puxar ela e viver o sírio. Porque o sírio é como a própria origem da palavra. É uma vela grande, mas eu comparo com a chama da vida, que tem que arder em nossos corações. Ela não pode morrer. Por isso que o sírio não pode ser vivido só em outubro. Ele precisa ser o ano inteiro vivido, porque essa chama não pode se apagar. É a chama do Espírito Santo. É a chama do Espírito Santo.